Olá, vamos começar mais uma prática da yoga. Hoje a prática vai estar virada para ajudar a desenvolver os músculos das costas e fazer alongamento e sempre faça os exercícios dentro da sua zona de conforto. Então vamos começar. Inspire, levanta os braços. Expire, desce, leva as mãos para o centro do coração. Inspire, levanta os braços. Expire, leva as mãos para o centro do coração. Mais uma vez, inspire, levanta os braços. Expire, leva as mãos para o centro do coração. Agora, inspire, levante os braços. E depois, entrelaça os dedos de mão atrás da cabeça e leva a sua cabeça para a frente. Volta ali para frente de novo, estica a coluna, solta os braços. Vamos fazer alguns cérculos com os ombros, ligando o movimento com a respiração. Inspire, levanta os ombros, expire e desce, fazendo os cérculos os maiores possíveis. Inspire, levanta, expire e solta para trás. Mais uma vez, inspire, levanta, expire e solta para trás. Afasta os pés um pouco, com os dedos de pé virados para os lados e solta a tensão da coluna, fazendo esse movimento de elefante, balançando os braços de um lado para o outro e solta para o outro e solta para o outro e solta para o outro. Agora, levanta o braço direito, põe sua mão esquerda no centro das costas e tente, liga as mãos atrás. Solta. Agora, levanta o braço esquerdo, põe sua mão direita no centro das costas e liga as mãos atrás. Solta as duas mãos. Inspire, levanta os braços, entrelaça os dedos de mão atrás da cabeça e leva só sua cabeça para frente. E volta. E volta. Vamos virar nosso corpo para que os pés fiquem em paralelo às partes mais compridas do tapete. Inspire, levanta os braços, expire, dobre seu tronco para frente do nível do quadril. Leve suas mãos para o chão ou para os pés ou para as canelas. Levanta sua cabeça, só abre o peito. Expire, desce sua cabeça e desenrola sua coluna. Isso. Mais uma vez, a metade da saudação é o sol. Inspire, levanta os braços. Expire, dobre seu tronco para frente, mantém a coluna o mais reto possível. As mãos encontram o chão ou os pés ou as canelas. Inspire, levanta a cabeça e o peito. Expire, desce. E desenrola a coluna. Vamos mais uma vez. Tenta, liga os movimentos com suas respirações. Então, inspire, levanta os braços. Expire, dobre seu corpo para frente e o tronco para frente do nível do quadril. Pode dobrar os joelhos se precisa. Põe os mãos no chão, nos pés ou nas canelas. Inspire, levanta sua cabeça, abre seu peito. Expire, desce a cabeça. E desenrola sua coluna. Vamos levar o pé esquerdo para frente. E manter o pé direito atrás. Manter a perna direita esticada, perna esquerda dobrada. E estamos na posição do corredor. Inspire, levanta os braços lá em cima. E vamos fazer uma pequena torção, levando a mão direita para frente e a mão esquerda para trás. Volta para o meio. Vai, leva suas mãos para frente, para os lados do pé esquerdo. E vamos pôr o joelho direito no chão para entrar na posição da Anjala Niasana. Levanta os dois braços. E você pode pôr sua mão esquerda no quadril esquerdo. E leva sua mão direita um pouquinho para o lado esquerdo. Incline seu tronco para o lado esquerdo. Volta. Levanta os dois braços agora. Força os braços no chão. Levanta o joelho direito. Volta para a posição do corredor. E depois vira seu pé direito para estar paralelo à parte menor do tapete. E abre seus braços para entrar na posição do Guerreiro 2. Força a mão direita na coxa direita. E levanta a mão esquerda lá em cima e atrás. Olhe para lá em cima. Volta para o Guerreiro 2. Estique a perna esquerda. Leva seu tronco para o lado esquerdo. E depois pôr sua mão esquerda na canela esquerda. Olhe para sua mão direita lá em cima. Levanta seu tronco. Vira o quadril para frente de novo. E leva o pé esquerdo de volta. Agora vamos para o outro lado. Leva seu pé direito para frente. E levanta seus braços para entrar na posição do corredor. Leva seu foco para a respiração. Sente o alongamento na panturilha esquerda. E vamos fazer a mesma torção. Mas dessa vez você vira os ombros e as metacostais para o lado direito. E abre os braços. Volta os braços lá em cima. E leva seus mãos para frente. Aos lados do pé direito. Agora pôr sua direita esquerda no chão. Leva o quadril um pouquinho para frente. E levanta os dois braços lá em cima para entrar na posição da Anjana Yasana. Essa vez pôr sua mão direita no quadril direito. E incline seu corpo ou seu tronco um pouco para o lado direito. Leva a mão esquerda para o lado direito. Volta as duas mãos lá em cima de novo. Leva as mãos para frente na sua tapete. Força os dedos do pé esquerdo no tapete. E levanta o joelho esquerdo. E leva suas mãos lá em cima de novo. E depois vira o quadril para o lado esquerdo. E força o pé esquerdo para estar paralelo ao parte menor do tapete atrás. Abre seus braços para entrar na posição do Guerreiro 2. Olhe para frente. Olhe para trás para verificar que seus braços estão paralelo ao chão. Força a mão esquerda no exterior da coxa esquerda. E leva sua mão para cima e para trás. Agora estica a perna da frente. Leva seu tronco para frente. Força a mão direita na canela direita. Ou poderia ser no chão. Levanta o braço esquerdo lá em cima. Para entrar na posição do triângulo. Volta os dois braços paralelo ao chão. Vira seu corpo para frente de novo. Levanta os braços. E leva os dois pés de volta no centro do tapete. Agora a gente vai fazer algumas posições de quatro apoios. Então vamos inspirar. Levanta os braços. Expira e leva seu tronco para frente. Põe as mãos no chão, nos pés ou na canela. Expira e levanta a cabeça e abre o peito. Expira e desce. Mas vamos ficar por um momento na posição da boneca. Então, você pode dobrar os joelhos um pouco se você precisa. E pega seus cotovelos com suas mãos. E deixa sua cabeça, seu pescoço relaxa e cai para baixo. Relaxa para dar mais espaço entre cada vertebrae da coluna. E simplesmente fica aqui. Você pode balançar. Ou você pode ficar parada. E agora dobre suas pernas e pôr suas mãos no chão. E leva seus joelhos para o chão. Para estar na posição de quatro apoios. As mãos estão embaixo dos ombros. Afasta os dedos de mão. Aponta os dedos de pé para trás. A coluna está reta, paralela ao chão. Sente seu corpo. Sente suas respirações. Inspira e levanta sua cabeça. Olhe para frente. Expira e curva sua coluna para cima. E continua seguindo suas respirações. Eu não preciso agora. Obrigada. Mais movimento. E volta para a posição neutral. Agora pôr seus dedos de pé no chão. E levanta seus joelhos. Só alguns centímetros. Do chão. Assim. Obrigada, Lucia. Margarita. Olha aqui. Leva a água para lá. Você pode ficar aqui. Nessa posição. A coluna está paralela ao chão. Os joelhos estão embaixo do quadril. E você simplesmente fica durante algumas respirações parada. Ou se você quiser mais um desafio. Você pode levar uma de cada vez. Você pode esticar uma de cada vez suas pernas. Então. Bem devagar. E volta seus pés para o chão. Agora vamos levantar a perna direita e o braço esquerdo. Inspire. Levanta. Expire. Desce. E vai para o outro lado. Inspire. Levanta a perna esquerda e o braço direito. E desce. Inspire. Levanta. Expire. Desce. . Inspire. Levanta. Inspire. Desce. Inspire. Levanta. Inspire. Desce. Mais uma vez, Inspire. Levanta. Expire.